Quem dizia o benção dos reis? Isso, isso. Quando ele aparecer, eu vou agrar a ele. Beleza. Essa aqui também não acabou, né? Ó, pra um momento. Obrigada. Pode chamar. Eu sinto uma grande desordem no equilíbrio que se aproxima. O caos incendeia minha mente. Então, não usa o Hiro já de início. Deixa que eu dou o call aí pra estar usando. Não, eu perco muito o Burst. Cara, eu uso o Anjo. Tem que começar a brega. Ó, são 30 segundos que o Anjo dura. São 30 segundos que o Draco Último vai poder usar o primeiro hora do treposo. Não, não, não. Esquenta a cabeça aí que vai dar certo. Não, mas o Hiro, se começar a grado, aí eu já começo a pegar os 3 HP rapidinho. Espera aí, falta um pouquinho só de HP. Vou avançar. Vou avançar. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Vai dar, hein? Foi! Boa! Tava, hein? Tava, hein? Pô, pessoal, valeu! Dois tanques menos dois DPS Teve um, dois, três, quatro DPS